Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 9, e tem o seguinte texto. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu-lhe, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. Legião Consciências oneradas em culpas e desacertos de numerosas reencarnações, Ser-nos a justo ponderar a resposta do Espírito conturbado e infeliz à pergunta do Mestre. Legião é o meu nome, disse ele, porque somos muitos. Iniludivelmente, ainda hoje, em nos aproximando do Senhor, reconhecemos-nos não apenas afinados com vários grupos de companheiros tão devedores quanto nós, mas igualmente em lamentável dispersão íntima, qual se encerrássemos um feixe de personalidades contraditórias entre si. Ao contato das lições de Jesus, é que habitualmente nos vemos versáteis e contraproducentes, qual ainda somos. Acreditamos na força da verdade, experimentando sérios obstáculos para largar a mentira. Ensinamos beneficência, vinculados a profundo egoísmo. Destacamos os méritos do sacrifício pela felicidade alheia, agarrados a vantagens pessoais. Manejamos brandura em se tratando de avisos para os outros e estadiamos cólera imprevista se alguém nos causa prejuízo ligeiro. Proclamamos a necessidade do Espírito de serviço, reservando ao próximo tarefas desagradáveis. Pelejamos pela paz nos lares vizinhos, fugindo de garantir a tranquilidade na própria casa. Queremos que o irmão ignore os golpes do mal que lhe estraçalham a existência. E estamos prontos a reclamar contra a alfinetada que nos fira de leve. Salientamos o acatamento que se deve aos designios divinos e pompeamos exigências disparatadas em se apresentando o menor de nossos caprichos. Sim, de modo geral, somos individualmente diante de Jesus a legião dos erros que já cometemos no pretérito e dos erros que cultivamos no presente. Dos erros que assimilamos e dos erros que aprovamos para nos acomodarmos a situações que nos favoreçam. Se você gostou desta mensagem e ela, de alguma forma, tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radiorio-de-janeiro.am.br e nossas redes sociais. Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Felícia é o Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor.